O menino de dois anos se afogou na piscina de uma chácara e só foi encontrado cinco minutos depois já desacordado. Ele só sobreviveu porque tinha um bombeiro no local, estava de folga e agiu rapidamente para salvar ali a criança. Feriadão está aí, os pais precisam estar atentos. Nem todos vão ter a sorte de ter um Eric por perto. Eric é o bombeiro. O David, dois anos, chegou desacordado ao hospital depois de se afogar na piscina de uma chácara onde estava com os pais. Para mim ele estava morto. Ele estava morto. Para mim, na hora que pegou ele, ele veio todo torto, cheio de mole, cheio de espuma branca. O Rafael foi quem encontrou o David já no fundo da piscina. Quando eu cheguei na piscina, eu falei, filho, vamos para a parte mais funda com o papai? Ela, vamos. Quando a gente chegou no chafariz da piscina, eu senti um pé, um pezinho na minha perna. E ali, a hora que eu olhei para baixo, eu vi o David em posição fetal e aquilo assim, já entrei em estado de desespero, já levantei ele pelo pé e gritei, gente, socorro, a criança. O Eric, que é bombeiro, estava de folga e na mesma festa. Ele estar ali foi fundamental. Eu escutei um grito, primeiramente, socorro. Quando eu olhei para o lado, aí eu vi ele segurando de ponta cabeça, né, a criança toda mole. E aí, a primeira reação foi correr. Aí, quem estava na frente, eu empurrei, derrubei, inclusive, o tio da minha esposa. Passei por cima das mesas e peguei a criança e já olhei ela. E quando eu peguei, fiz a avaliação dela. Foi quando eu constatei que estava em parada a carga respiratória. E aí, foi quando eu comecei a fazer os procedimentos, né. Dali, eles seguiram para o hospital. Tudo muito rápido. Calma, paizinho, calma, 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 que você vai conversando com ele que eu quero ouvir o chor dele. Eu preciso de ouvir o chor dele. Eu preciso de ouvir o chor dele, porque senão eu tenho que parar o carro, eu tenho que fazer algum procedimento. Eu preciso de ouvir o chor dele, mas vai conversando com ele. Afogamento é a segunda principal causa de mortes em crianças de até 4 anos de idade. O tempo que nós temos para poder conseguir fazer que essa vida se permaneça é muito pequeno. Um minuto a mais que a criança não fosse identificada, um minuto a mais que ele não tivesse recebido o atendimento, poderia ser fatal, poderia ter trazido grandes sequelas para ele. Dados da Sociedade Brasileira de Salvamento mostram que a cada 90 minutos uma pessoa morre afogada no Brasil. Cada faixa etária tem uma característica, né. Essa que nós acabamos de ver do Davi é justamente a falta constante de supervisão. Tem que ter um adulto com a criança, né. Nessa faixa etária, sempre que nós somos acionados, nós lidamos com esse... Foi rápido demais, nós não vimos e acaba causando esse tipo de ocorrência. Já o adolescente, ele já tem um perfil do desafio, né. Você consegue atravessar, consegue fazer isso, o ímpeto dele é muito grande e às vezes ele não tem capacidade de atravessar um lago, ir numa piscina funda e acaba se afogando. E o adulto é o uso da bebida alcoólica e a falta do colete. Um feriadão se aproxima e é bom os pais estarem atentos. Desde os cuidados em relação à estrada, cuidados durante o trânsito, né, da viagem, uso adequado do cinto de segurança, cadeirinha adequada para a idade, respeito aos limites de velocidade, regras de trânsito, cuidado com as ultrapassagens. Em ambientes abertos, em ambientes com água, rio, piscina, lagos, é importante que a criança seja monitorizada o tempo todo. Pais, fica alerta, vamos tomar cuidado. Sempre vou estar lembrando, então o cuidado vai ser o dobro. Eu tô bem. Eu tô bem. Beijo. Beijo.